A gente leva esses segundos. É, tu começa a ficar sem saber o que fazer. Ah, o cara tá acontecendo, dá rende. O like continua, Elias. É, continua. Eu acho que caba aqui, ai Deus. Eu já achei. Dois lobos? Ah não, um lobo só. É, o seu caba aí mesmo. Então o meu carro já saiu de globo. Esse mapa parece que eu acho que voa longe pra frente. É, direto. Os meus agora caram os dois relativamente perto e pra trás. Mas geralmente longe mesmo pra frente. Ah, com muito lag, hein? Tá bravo. E aí, cabinez, cara. O que é que faltam todos? E aí, faltam todos? Cheio dois, cara. Lura, a calda é retaqueada. Oh, ó. Cora, colza épla. Não, hein? Um desculpa. Ó. Vou tocar aqui assim e depois vem me tocando para a ponta. Meu é vermelho, tá? Beleza. Salete. Tá caindo, parece que cai sempre igual. Toda hora você com salete ou com o outro. Agora mudou, né? Estou pronto. Estou pronto. Sim, sim. Conversa. Estou pronto. Sim, conversa. Estou pronto. Vou fechar minhas duas chips. Caramba, que viadinho desgraçado, cara. Eita. Vou botar aqui porque esse aqui está de sacanagem com a minha cara. Vai lá, meu querido. Vai lá, meu querido. Vai lá, meu querido. Vai lá. Estou rápido aqui. Vai lá. Sim, construí, construí, farei lugares. Estou pronto. Sim, casar. Bem rápido aqui, o caro está com o scout aqui. Vou começar com o scout dele. Vamos falar com o meu? Cliquei, então Vamos bater no scout dele aqui, porque eu fiquei sem coisa Nossa, o bug está muito longe Vou tentar achar o porto dele aqui Vou tentar achar o porto dele aqui, ele vai ficar para você Também vou tentar achar o porto do meu novo Nada, ele já está aqui Vamos tentar achar o porto do lado Sim, vamos lá Olá 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 Olhe, olhe Nada, nada Nada do porto do de Terus Tô tentando também achar o porto dele Aqui, Elias, achei Tá Vê se ele tá indo, se tem mais porto Um porto só, Elias, um porto só Tá, já tô morando aqui já É um porto só, eita Já tô falando aqui com a Ems Nem vou fazer o terceiro porto, não Tô procurando aqui a doca do... Não, um porto só, mas ele vai me pressionar, né Aqui, ó, a doca do outro Ah, ele, velho Caraca, eu tô entendendo tudo errado, cara Aqui, ó, você pega o vídeo dele, hein Tá, beleza, tô pegando Mas, de qualquer forma, eu já tô rolando já Ah, eu também tô rolando, tá E já vou fazer barraca já Também tô rolando e tô brigando aqui com o cara, tá O fato chato é que eu tive com o Alá, né Eu tô indo com... Já começou a pressionar aqui Eita, scout, tô ferrado Deu tempo de aula Ah, tô... É, ele vai Eu tô pegando os feixes dele agora, tá Beleza E vou landar nele o mais rápido possível Beleza, aí eu tô querendo brigar aqui com o cara Vou tirar já um spikezinho aqui Os feixes dele já estão morrendo, tá Beleza Vou fazer uma taxa dele já aqui É, aqui ele não tem view, não tô achando Vou fazer mais um esportinho aqui Vou ter umas galhas aí pra te ajudar Nossa, é, vou perder uma muito rápida aqui Me perdeu uma muito rápida aqui Cara, fez três Eu tô fazendo umas fire aí pra ir também Mas se eu perder os feixes, tá Beleza, beleza Eu consigo me virar aqui Tô tirando já... Na medida do possível aqui Tô tirando já... Na medida do possível aqui Eu consegui me defender, mas... Errou bastante Daqui o cara tá com coisa aqui Tá, ele pode migrar em você, tá Tá, não, já tenho o pique já Beleza É, Elisa, eu tô me neumar aqui Ainda mais se você me ajudar Ele veio com um fire aqui E eu vou landar nele já Ele saiu, acho que ele vai landar... Ah, não, não, saiu não Deixa aqui, não tem problema nenhum Tá, fire, tô brigando aqui com a fire dele Fazendo bastante... Eu vou fazer a barraca aqui pra poder... Já tô pronto, já tô pronto pra landar Já tô indo com o fire pra ir, tá Beleza Aqui, ó Usa as suas fire aqui Usei Vou montar a mura aqui do jeito que der Sei que o meu vai fazer Ah, o meu tá fazendo gare, é verdade Eu tô com dificuldade de se ofuscitar Eu tô com dificuldade de entender Já tô landando nele já, tá Beleza, show de bola Tô tirando aqui o mar dele, tá Tá Eu tô chegando aí com o fire pra te ajudar Beleza, atirei, atirei, atirei Boa, boa, tirei Landei do seu Boa Show de bola dele aqui, ó Eu tô fazendo já, eu já tenho spike na base, eu tô indo pra nada ele Show de bola, fiz uma torre aqui Só espalha essas galhas aí, depois Beleza, espalhei aqui, ó Ó, cheguei na madeira dele, é isso que beleza, né E eu tô fazendo uma archa aqui também, tá Ele perdeu o mar muito rápido, isso vai ser ótimo E eu vou clicar bem rápido Beleza Não dá pra comer aqui Posso tirar os coisitas dele aqui Clicar agora Show de bola Nossa Eu tô nele, ele vai ter que me tirar primeiro Tá, beleza, beleza Vou fazer um Vou fazer um mercado aqui pra ficar o mais rápido que eu puder Já cliquei já Tá, beleza Vou fazer um mercado aqui pra poder ficar o mais rápido que eu puder aqui Agora eu acho que eu vou corqueiro do meu Beleza, pode ir É, ele tá me tirando primeiro da base Beleza, eu tô murando aqui Vou murar aqui É, ele me tirou, ele tá cheio de quina Cheio de quina Vou fazer bastante pequena aqui pra tentar puxar ele depois, tá Beleza Aqui, ó O seu tá continuando tirando galho meu, né É, beleza 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 Beleza, Elias Isso aí vai me lascar bastante Tá, tô murando aqui Vou ficar Esse aí vai me lascar bem Fiquei só agora, Elias Beleza, eu tenho que tirar o PC aqui mais rápido que eu tô com medo dele andar em mim Vou ver se eu faço o jabado aqui também Ele tá vindo com os skills aqui com quina Cuidado pra não trazer isso aqui muito pra mim Beleza, vou dar a volta aqui É, dá a volta aí E o timer barquei todinho, Elias Beleza É, mas eu tô bem ferrado, hein Vou atacar o meu agora, tô bem, tô bem Eu tô indo atacar o meu, tá Beleza Fazer PC agora Fazer PC agora Perdi tudo aqui, Elias O cara tá me puxando pro escorre Não vai conseguir tirar o jabado aqui não Cara, tô botando pra coisa agora aqui Estou indo atacar o meu, precisa dar ele Beleza Cara, eu tô muito bem, eu tenho muito barquinho E o meu parece que tá aberto ou não? Tá aberto não Tá tacado e gente pra pedra aqui pra fazer o jabado aqui Não tá aberto não Vai deixar o buraquinho lá Tá um dado aí pro escorre É complicado minha situação aqui Beleza Já consegui fazer o jabado aqui já Mas cara, me ferrei demais e muito dano Eu tô muito bem Faz coisando aí que eu vou me segurando aqui O vermelho nem castelo foi ainda, eu vou mandar com os arqueiros na base dele Isso aqui faz um castelo aqui Ele vai matar meus fish, que droga Tá me puxando aqui, tá ótimo que o cara tá me puxando Vou fazer umas firezinhas aqui pra fazer o meu Segui segurar, o problema é que eu perdi o mar, esse foi o problema Tô bem ferrado, tem um zero na food pra você ter uma noção Vou mandar nele, vou dar uma lascadinha agora com ele Vou fazer uma igreja Cuidado a mancha, o barco Eu tô muito ferrado, cara Muito bem, irmãos Muito bem mesmo Tô sem TC aqui Tô sem TC aqui Tô sem TC aqui, vou fazer um TC pra trás Ah, mas consegui fazer o jabado aqui, né? É, mas tô muito mal, cara Perdeu o mar, foi muita lasqueira Se eu não perco o mar, ainda dá pra... Eu ainda forçou mais um pouquinho de mar aqui, eu tô nele Eu acho que eu mato aqui, cara Beleza, tô tentando... Eu consigo fazer aqui com... O meu jabado aqui Ah Não Não foi esse mar aí Não foi esse mar aí Fazer um cachecelo nele Você acha que mata o seu? Eu acho que eu mato Tá, como eu me puxou, pode ser que eu consiga alguma coisa aqui com ele, cara É, o dele não tá bom, Hermes Tá, do meu que você disse É, eu dei um danozinho nele Você matou rápido o barquinho dele, né? Matei os barquinhos dele, matei muito rápido Tô dando um danozinho agora no meu, vou fazer um castelo no meu Tá, beleza, eu vou... Eita, ai... Parti pra cima dele agora, tá? Tá Beleza, beleza, beleza Eu vou defender aqui pra depois... Não, tranquilo, tranquilo Tranquilo, esquenta comigo não Fica de boa Vou fazer um castelo no meu Eu me defendo isso daí, Hermes Só a questão não, eu vou perder, claro Perder algumas coisas Tô indo pra frente Fazer rabado aqui nele Eu vou começar a pressionar ele aqui Beleza, ele vai... Defende tudo, Hermes Beleza, é, ele tá micrando aqui, tá meio... Deu dano, me deu, mas... Matou, não Não consegui fazer esse castelo Perdi o armor que tava lá no meu Ah, tô pressionando bastante aqui, tá, Elias? Tá, tá, beleza Ah não, ah não Vou ter que fazer esse castelo Ah, é sacanagem, né? Agora até vou fazer Vou fazer, tá Vou fazer, tá Perder aqui meu rabado aqui Vou fazer, vou fazer Beleza Isso era meu medo, é isso Caímos Tá, tá de sacanagem, olha a volta que os caras deram, cara Olha a volta que os caras deram, cara Vou clicar já já, tá Ele vai fazer o castelo pela volta que meus caras deram aqui, cara Beleza Beleza, Elias Os caras deram uma volta, cara Deixou ele fazer o castelo Tô pressionando bem ele aqui, Elias Tá, vai bem Ah, tô esperando o meu mercado ficar pronto Cliquei, tá? Beleza Merda Tá meio zoada Ele tá levando alguma coisa Ah, ele tá indo pro meio já, Elias Tá Beleza, vou continuar com vocês entrando e puxar ele aqui Meu Deus Tem que torcer pra conseguir o empenho desse cara Não tem que torcer pra conseguir o empenho desse cara Se não Não Se não É, se tá com o castelo aqui Agora não sei, porque eles é bizantinos, né Que cara tá complicado Mãe, o que é? Féi, meu senhor Pessoal, eu acho que não é isso. Tô fazendo tudo aqui pra dar um... Tô vendo não, tu tá pressionando ele bem, pois é muito bom. Pessoal, o meu aqui tem bastante arma. Fazer um negócio no castelo. Apenas, ataca, ataca, ataca. Por favor, possa fazer? Ué, não é um paduquinho. Não tem um castelo não, não tem um castelo. Já tô trebando ele, não sei o que ele vai fazer aqui. O problema é o meio, tá, Elias? Quando você fuder é para o meio. Tá, eu tenho que matar primeiro aqui, porque são duas trevas. Será que esse cara não vai entrar na outra? Está lascado o cara. Não vai poder reparar o caixão por muito tempo, não. Não vai poder reparar o caixão por muito tempo. Eu acho que tem. Ou seja, a japonesa tem. Tá, já destruí o caixão dele. Está bem lascado aqui, tá? Ah, estou tentando partir para cima dele aqui. Está meio... Onde eu consegui ir para frente. Agora eu vou. O cara está bem lascado. Já estou começando a preparar já aqui. Beleza, vamos levar para cima dele. Estou conseguindo passar aqui sem tomar flecha do castelo dele, cara. Ele está morrendo. Beleza, beleza. Só o meio, Elias. Só tem que ver o meio, tá? Eu vou começar a tirar fast fire já. Estou matando o meu também, Elias. Estou matando aqui. Estou matando. Estou matando bem. . 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 Eu tô me concentrando mais em matar, tá? Pode matar, beleza. Depois eu me concentro em... Cara, esse monk dele, meu Deus do céu. Tô só juntando as Fares aqui. Eu tenho que matar também. Se eu parar aqui eu não mato. Eu tô só acumulando Fire por enquanto. Pronto, fiquei fechado. Tem muito o que fazer aqui não. Pronto, já tô voltando no mar aqui, tá? Eu quebrei o PC dele aqui. Quebrei o castelo dele, que era tudo que eu queria. Onde tem galha aí que você quer que eu peguei? Seria não. Mas ele é barco de transporte. Agora eu tô muito bem. Ele é só o meio aí que me preocupa, tá? Ah, não. Tô indo pra lá agora. Matei o meio aqui completo. Tô indo pra lá agora. Só um B, que então vamos preocupar. Os caras estão com a estrela aí. É, beleza. Acho que estamos bem mesmo. Tira todo o Fast Fire que você falou, né? Tira todo o Fast Fire que você falou, né? Tô pegando, tô pegando aqui. Tô tirando coisa aqui pro meio. Vou levar uns Arba já pra lá Show de bola E eu to matando o cara aqui também Beleza Eu sei porque o meu ficou tão mal assim Você não foi nele não né? Não, eu fui depois Bem depois Eu fico muito bem de erro É, agora eu to começando a ficar legal também 70 mil Então agora ta bem tranquilo Não, mas tem negócio de você Ah, você pode me ligar né? Tá, se você pode me ligar pode me ligar Agora posso? Não sei Não, não te liga não, só tira essas coisas que não liga não Vai que não pode Ta bem tranquilo o jogo Só o meio mesmo, agora só o meio mesmo que precisa ficar de olho Já to no meio já Já to pegando as trevas Sim Isso, roda as fast fire no mapa inteiro tá? Tá Eu vou voltar mais já já Vou só matar o cara pro completo e volto mais Ele só não pode fazer castelo aqui Caraca 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 Ai ta fazendo Tem que trazer meus samurais É, eles vão precisar de uma ajuda sua aí Tá Aqui não ta muito legal não Não, você ta ganhando ainda É, mas homem anos ele ta com um monte de monk aqui Ele ta com muito monk aí eu não consigo matar ele entende? Tá Vou fazer um monte de light aqui Ele ta cheio de monk e eu não consigo matar ele entende? Tá Vou fazer um monte de light e vou tentar matar ele com o outro No caso eu vou levar os arba aí Ah beleza, se você levar os arba vai ser perfeito Ele ta com um monte de monk que eu não consigo matar Matar ele Tô mandando os arba pra ele agora Beleza Mandar vinte arba pra ele então Beleza O meio ta difícil de tomar o meio O cara fechou a rifare e já irias Isso aí, isso aí, isso aí Tô mandando o lance pro meio agora Tô mandando as arba pra ele também Beleza Pra gente detonar ele por aqui Porque começou a ficar muito perfeito Já to mandando com o trebe aqui Mas tá bom Beleza, show de bola Tô chegando com os arba aí, tá? Ótimo, ótimo Isso vai me ajudar muito Isso vai me ajudar muito Tô chegando com os arba aí, tá? Ótimo, isso vai me ajudar muito Tô chegando com os arba aí, tá? Deixa eu ver se ele desceu no meio É, ele tá com um camionheiro aqui, Elias Tenta pegar aqui com... Já clicou aí? Não, não, tô bem longe Bem longe de clicar aí, tá? A gente vai ter que pegar isso aqui, tá? Você vai ter que ficar micrando aqui O problema é que tipo assim, eu não vou errar Se eu for micrar tudo aí eu vou errar Não, você vai ter que micrar que eu digo com... Bota eles espalhados, Elias Aham Tá Bota eles espalhados Isso, tu vai tentar pegar os canhoneiros, ó Cuidado, tá? Beleza Cuidado isso, vai micrando que der pra você micrar aí Tô pegando meio, tá? Tá, cuidado com os monk, tá? Tá querendo converter, caraca, é muita coisa, cara Cuidado aí, tá Elias Acho que vai isso, vai dando patrãozinho pra frente devagarzinho Ai, vai, vai, vai Vai, vai, pega Bota, 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 bota Boa, bota, bota, bota Boa, boa, pegou bem agora O Elis, acho que pegou os caleiros dele todinho. Ah, caraca, muita coisa, cara. Eu vou ter que fazer mais força aqui no meio. E aqui também tá bem brabo, hein? Caraca, tô preocupado, Elis. Caraca, olha isso. É, vou ter que pegar aqui o que tá bem brabo aqui no meio. Eu limpei o meu. É, mas aqui eu acho que o cara vai começar a me invadir. Esse cara vai começar a me invadir. Eu não tô na ímpia. Caraca, que droga. Caraca, eu vou tentar fazer barco de cannon com ele. Não vai adiantar fazer esse treco aqui. Eu vou levar o samurai pra sua base. Leva, leva, vem com o samurai, vem com o samurai, talvez dê certo. Não vai adiantar fazer os light aqui, eu preciso limpar. Eu vou com bastante samurai pra sua base aí. Eu vou tentar tirar o meio com o cannon galleon, tá? Beleza, beleza. Estou preocupado que não vai adiantar eu fazer coisa. Não! Estou andando demais. Vou tentar fazer fulgurçado aqui. Estou ficando preocupado. Cuidado aqui, ó. Será que você pode me ringar pra eu ir? Pode, né? Estou com medo de não perder, né? Eu acho que pode, cara. Esse cara vai limpar minha base muito rápido. Posso ir o samurai aqui? Não, vou com o samurai. É, a gente tenta limpar essa aqui. É a arba que ele tem, cara. Mas samurai, muita quantidade limpa, sim. Joga o meu light na frente. Caraca, é muita coisa. Eu vou com muito samurai. Isso, é, tem muito samurai. Porque, cara, aqui tem muito caioneiro. Calma, não briga, não briga, tá? Não, não vou brigar, não. Estou juntando bem pra trás aqui. Mas é muito caioneiro. Não vou nem reparar. Porque é muito rápido. Vai sobrando, deixa minhas coisas na frente. Eu vou tentar pegar os monk dele. Tentar pegar os monk dele e a gente tenta... Tu pode botar pra mim ainda também, tá? Oi? Pode botar aí, né? É verdade. Vamos andar, bora. Tem muito espaço. Vou andar agora. Ó, já estou com bastante samurai aí. Tá, a gente vai brigar aqui, tá bom? Tá, e você me fala... Não, a gente vai ter que ir, tá? Eu vou dar pra troll aqui. Você vem comigo, tá? Vou esperar que seu samurai ali de trás chegar, tá? Tá, 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 beleza. É bastante. E ó, vou dar pra troll com isso aqui também, Elias. Tá, ó. Quando for pra ir, só me desce. Ah, a gente mata. A gente mata isso ali. Vai, vai. Vamos pra frente então, vamos. Vamos pra frente aqui então. Vamos, vamos. Vem, não esquece de mandar pra mim. Essa muralha, essa muralha, essa muralha de trás, Elias, Elias, essa muralha de trás. Caraca. Pelo menos o escaneiro eu vou pegar tudo. Pega, Elias, depois dá um patról aqui, tá? Tá. Conseguiu pegar, conseguiu, né? Eu acho que vou pegar tudo, é. Vai, vai, isso. Vai pegar tudo. Elias, patról aqui com o Fire, tá? Tá. Perdei. Eu acho que eu matei tudo ali, Amos. Matou, matou. É, mas ainda é muita coisa, tá? Eu tô vindo com... E tô pegando o meio, tá, Divan? Beleza. Ah, show de bola. Uff. Como é que você tá pegando o meio? Nossa, eu não tenho a última vantagem. Isso, boa. Acho que você vai pegar tudo aqui. Os escaneiros eu já peguei. O cara tá tentando migrar, landar aqui, ó, o vermelho. Eu tô fazendo gale também aqui. Pô, dá pra troca na tua coisa aqui pra poder... E eu vou partir pra sair. Os escaneiros eu peguei. Boa, boa. Você matou tudo aqui. Boa. Nossa, ele tá me dando os escaneiros todos, cara. Maravilha. O que é isso? Tá, ele tá com muito Arba, né? Tô fazendo um monte de Light mesmo, tá? Esse é o que eu tenho. Tá, faz esqui também, pô. Faz esqui, tá. Fazer esqui também. Quer dinheiro pra castelo? Tem muito de recurso, cara. Cara, vai mesmo. Me dá, me dá recurso. Me dá recurso. Aí eu faço esqui, faço coisa. Me dá recurso. Porque eu faço um monte de esqui. Isso, boa. Aí eu faço esqui, faço um monte de coisa aqui. É, agora eu pego o meio. Beleza, show, Elias. Agora não tem como ele... ... ... Começando a rodear o meio todo. Começando a rodear o meio todo. Agora que eu... Caraca, o cara ainda vai me zoar. Que diabo, ele ia vir. Zoar, que diabo. Isso, bravo. Colocando o galho aqui que você vai... Daqui a pouco eu... Eu mando pra ele. Beleza. Vai, rodinha. Pegando aqui os canotas. Os bombarde dele aqui. Não esquece de fumar bem na minha ilha, tá, Emerson? Beleza. Eu mandei um view pra ir. Vou começar a fazer a coisa. Eu tô pegando bastante os... ...coises dele aqui, ó. E eu tô... ...tô pegando o meio todo, tá? Beleza. Ele tá chato aqui na minha ilha, né? Caraca, ele tá matando. O meio é nosso também, tá? Ah, beleza. Eu vou tentar migrar e pro meio também. Porque ele tá matando muita coisa a minha aqui. Mas é muita coisa aqui. Tô achando até que eu vou morrer aqui pra ele. Tô vendo. Conseguiu imp, não? Não. GG. Caraca, que sacrif... Que sacrifício, cara. Não, eu lerdei muito. É esse meio toda hora. É esse meio toda hora. Eu coletei aqui pro meio antes. Porque eu quis matar o meio. Eu tava com medo de não conseguir matar. Mas aí eu consegui matar e... Deu pra ganhar o tempo. Caraca, eu tô com o jogo muito ruim. Muito ruim. Porque tu tava lá na frente. Ah, muito ruim. Cara, com o preço aqui do mapa, ele tirou. Não, mas é pra te ligar pro antes também, porque... Eu tenho cermio de madeira. Cermio de madeira. Caraca, não. Ainda bem que você ficou com o jogo muito bom, cara. É muito bom. Porque, meu Deus do céu. Eu fiquei... O cara pegou o bonde no meio. Ah, caramba. Esse desentido. Pegou, pô. Pegou uns dois. Agora ele ia morrer também. Agora ele não ia ter como fazer mais nada. É, não. Ele ia... Com certeza ele ia matar muito mais lento do que você matar o cara, né? Porque você já tinha matado ele tudo, né? Ele já não tinha nada. Tchau, matado. Tchau, matado.